E a polícia civil em Teoflotone investiga um homem que já foi flagrado em atitudes suspeitas nas proximidades de algumas escolas da cidade. Segundo as investigações, o suspeito se aproxima das unidades escolares, espera a saída das alunas para cometer atos obscenos. A delegada que está à frente das investigações diz que o homem foi flagrado na porta de uma escola. O suspeito cometia o ato obsceno enquanto observava o entra e sai das alunas dos estabelecimentos. Abrimos uma nova investigação, vamos apurar, fazer o reconhecimento se se trata de fato dessa mesma pessoa e fazer todo o procedimento de polícia judiciária para encaminhar e apresentar os autos à justiça. Uma das ocorrências foi nessa rua, na região central. A filha de Welton estuda na escola, que é particular. A adolescente contou para o pai depois que viu o homem em atitude suspeita. Não é a primeira vez que aconteceu isso. Inclusive, no dia dos fatos, minha menina me ligou, eu fui lá para ver se eu conseguia vê-lo, mas não estava lá mais, né? Mas a gente já sabe quem é, a gente já sabe quem que é a pessoa. O Elton espera uma providência das autoridades. A gente sabe que o que a polícia passa nesse momento é um momento difícil, muito trabalho, mas isso também não pode ficar impune. A delegada diz que há dois anos o suspeito teve registros oficializados na polícia pela mesma situação nas proximidades de unidades de educação. Por conta da reincidência, ele pode ser preso, segundo a polícia. Da primeira vez, um diretor de uma determinada escola esteve aqui com alunas e os pais foram ouvidos, reconheceram. Ele foi ouvido, alegou que estaria trocando de uniforme, de roupa de trabalho, a roupa de trabalho, mas não procede porque, de fato, foi categoricamente afirmado por várias alunas que ele estava se masturbando de frente para a escola e aguardando a saída dessas adolescentes. Então, neste momento, nós estamos tratando de novamente identificar esta conduta, se ele vem praticando novamente, o mesmo veículo, o mesmo infrator e vamos aí tomar todas as medidas legais cabíveis e o apresentar à justiça.